Socorro! O que é isso? Socorro! O que é isso, cara? Me algemaram e fizeram colocar a caminheta do jacaré, pelo amor de Deus! O que é isso, Henrique? O jacaré fez isso comigo! Eu estou desesperado porque eu não quero trair você! Desesperado porque eu não quero trair você! O que é isso, cara? O que é isso? Pera aí! Eu preciso me recompor aqui! Meu Deus do céu! Nossa, pera aí Henrique! Pera aí, cara! Os caras do jacaré fez isso com você, Henrique? Sim, dito comigo! Por isso que subiram agora aqui pra Gaza, cara! Desculpa, não fui eu não, hein! Pelo amor de Deus! Não, eu tô falando nada! Quem que te fez isso, Henrique, exatamente? Jacaré Pereira mandou eu fazer isso! Eu não tive escolha, tava com uma arma apontada pra mim! Me botou você com essa roupa aí? Caramba, cara! Acabou com o queridão, Chachi! Ali! Como que a gente renova isso agora? Vou pegar uma algema aqui! Pera aí! O Henrique deve ter ido lá, velho! Fazer alguma maldade, os caras algemou ele! Os caras é foda, velho! Jacaré Pereira! Aí! Oxe, que bagunça, Henrique! Graça da Deus! Troca esse roupa! Graça da Deus! Graça da Deus! Obrigado, velhinho! De nada! É agora! Preciso salvar esse squarep aqui, cara! Eu vou ajudar... Ih, eu tô sem carro! Meu carro ficou lá na favela lá do... Favela aqui de trás aqui! Como que é? O meu carro ficou lá! Eu tô sem carro agora! Ele fodeu! Ô Luan, pera aí! Tô aqui! Pessoal, tá ouvindo? Oi, oi, Paulo! Tô ouvindo! Soltaram o Henrique aqui com uma roupa do Jacaré Pereira algemado, cara! Não, se liga! Veio um cara aqui agora na favela, uma rapaziada! Falou que amanhã o... Amanhã o Jacaré vai fazer uma passeata falando mal de tu! Ah, isso aí ele já faz! Mas sabe o que é o pior? Atirou em três aqui do Beco, você acredita? Agora, isso? Tá aqui desmaiado! Tô sem carro, sem corda, sem... Tô aí, tô aí! Chegando aqui, tô chegando aqui! Nossa, gente! Eu tô sofrendo aqui! Aqui em cima, pessoal! Vocês acreditam nessa? Eu tô tentando levar pro hospital e não consigo! Eu tenho corda aqui, Paulinho! Eu posso ajudar, mas eu tô sem carro! Então, eu tô sem carro! Ah, entendi! Tá tudo morto aqui, cara! O Henrique tem duas cordas, me deu uma! Tudo morto! E eu não tenho um carro pra salvar os meus amigos! Por causa desse tiro que o pessoal do Jacaré deu aqui! Isso é uma falta de respeito, cara! Olha aqui! Olha aqui o que fizeram com o Bagual! Tem mais outro morto! Oito que matou, né Paulo? Não! Não foi, não foi! Me falaram aqui! Me falaram aqui! Onde é que tá? Onde é que tá o outro? Tá aí no meio aí da rua! Tá todo mundo pelo zarai hoje, velho! Cara, o Henrique tirando a roupa que botaram do Jacaré e colocando a roupa padrão que ele usa o jogo! O que é isso? Ai meu Deus do céu! O corpo tá morto! Socorro! Tá aqui indo embora já, cara! Pô Henrique! Henrique, você não tem outra roupa não, cara! Oi? Você não tem outra roupa não, cara! Ah, é que a roupa é massa! A gente trabalha... Eu tenho três roupas iguais! Eu faço uma! Pessoal, tô falando pro Henrique que ele não tem outra roupa não! Tem que fazer outra roupa! Tem que fazer um inovado Henrique! Tem uma roupa o dia inteiro Henrique! É, mano! Meu Deus do céu! Coloca ele no carro aí pra mim! Então! Aí, foi! Vamos embora! Vamos ajudar! Tem mais vinho! Agora é minha vingança! Êêêêê! Eu pulo na bala pelo meu amigo, não faz isso! É mesmo? Êêê! Calma! Eu pulo na bala por ele também! Uma mão lava a outra, né? Quando você precisar de mim, é só ligar, viu? Ó, ó, ó! Nossa, pegou na arma, cara! Acredita? Ó, pega na arma! Tá me dando dano, Paulo! Não dá! Atira na arma pra você ver, cara! Deixa eu atirar! Vem lá, mano! Tá dando mesmo! Deixa eu ver Henrique! No pipim, Henrique! Ai! Já pega isso! 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 Tô sem corda! 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 Um abraço pra você, gente! Até amanhã! Valeu! Valeu! Valeu, patrão! Valeu, patrão! Valeu, patrão! Valeu, patrão! Obrigado.